Boa, eu não vou ficar usando esses ADM não, velho. Senão vai dar ruim, entendeu? É só pra... Me deram só pra fazer ação aqui, gente. Entenderam? Oh, louco. Coé, coé. Que isso, mano? Coé, essa? Por ver o... Da hora do nada, mano. Da hora demais. Pior que nós vimos ainda, velho. Vamos lá, gente, fazer o roleplay aqui. Deixa eu quitar e abrir de novo. Boa. Boa, chat. Vamos lá. Não me peçam pra usar isso daqui, senão eu vou tomar penalidade, tá? É só pra um negócio lá na hora. Já fiz meu treinamento, vamos pra ele. Vocês viram as cores das aeronaves deles, né? Oh, saindo da rádio aqui, viu? Quando for as horas, vocês me ligam. Positivo. Certo. Eu tô sem pager. Alguém tem dois pager? Tu guarda o carro sem pager? De galho, eu gosto. Ah, coé. Tô louco. Pô, é? Pô, é? Que bagulho é isso, mano? Pô, é essa? Pô, meu? Pô, meu? Pô, meu? Pô, meu? Da hora demais. Pior que nós vimos ainda, velho. Foi mal, meu mano. Foi mal mesmo. Nossa. Pode ir lá, pode ir lá, gente. Pô, meu? Tá bêbado do gameplayzinho. Deixa o menor abandonado na mala do carro aqui, tá te procurando, Rafinha. O que aconteceu aí, meu troco? Nossa, verdade, mano. Guardaram o carro. Beto. Tô na praça, velho, pra casa. Eu acho que ele é mais armado. Vou levar ele aí. Geraldo e meia-doe na mão. Porra. Eu já rendi eles ali mesmo, os policiais, mano. Eu também, mas ali ele nem tchou, tá ligado? Já ia com a viatura. É, ninguém pá, eu falei, ah, já ia com a viatura mesmo, bora. Acho que aí ele dá uma falação, nós não abordamos vocês com o bagulho, não sei o que, tá ligado? É que o maná tem que poder ligar pra ele um segundo. É, então. Ah, dá um segundo só. Tá ocupado. Liga tu, mano. Tentei te ligar, deu ocupado. Tem uns 12 a 15 cores aqui na DP core. Provavelmente deve estar todo mundo ali. Não, esquece. Ah, vai. Ah, vai.